Uma construção do século passado, uma história de mais de 100 anos de existência. Neste quartel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 500 homens formam a tropa de elite mais eficiente e também a mais temida do país. É a Rota, Rondas Ostensivas Tobia Jaguiar. Denominados como o primeiro batalhão de choque da PM Paulista, eles são rigorosos e bem treinados. Usam armas e táticas especiais. A Rota só é chamada para situações de alto risco, onde o crime coloca a vida por um fio. Por essa razão, cada homem é selecionado a dele. Eles não podem errar. Primeiramente, ele tem que ser um policial exemplar. Tem que ser um policial com comportamento exemplar, como eu já disse. Ele tem que ser um espelho de disciplina e hierarquia. Ele tem que também ser qualificado em termos profissionais, em termos de policiamento, nas atividades que sejam correlatas à atividade de policiamento extensivo. E ser uma pessoa digna, uma pessoa honesta, que tenha sentimentos, que tenha muita ligação com a família. Porque, na verdade, o batalhão da Rota é uma grande família. Uma grande família que encontrou na grande cidade um mundo de violência. As estatísticas do batalhão apontam resultados surpreendentes. Só neste ano, policiais da Rota fizeram 381 flagrantes. Recolheram 302 armas. No confronto direto, 34 criminosos foram mortos. Mas a Rota também teve baixas. Cinco policiais perderam a vida e outros cinco ficaram feridos. Tudo isso, só nos seis primeiros meses de 2002. Preparados para o perigo, os policiais da Rota também encontraram pela frente criminosos bem armados. Que resistiram à voz de prisão e tentaram escapar da lei de uma única maneira. A bala. E esse tipo de conflito para muitos não deu certo. Quando polícia e bandidos se enfrentam, as barras são muitas. Por essa razão, ela é tão temida. Temida pelo mundo do que... A bala. O dia a dia dos policiais da Rota pode ser considerado um caldeirão fervendo. Que pode explodir a qualquer momento. Uma rotina de tensão e perigo permanentes que começa no momento exato. Da saída para o patrulhamento. Cada vez que um pelotão da Rota vai para as ruas, os minutos podem estar contados para alguns criminosos. É preciso cautela e muita observação. Para registrar a atenção desses momentos, nós instalamos uma microcâmera dentro da rua da Rota. Você vai ver o comportamento dos policiais enquanto patrulham as ruas da cidade. Observe. No interior do carro, a atenção é redobrada. Os olhares se voltam a todos os lados. No momento inesperado, aparece alguém suspeito e aí começa uma abordagem. Enquanto acompanhamos a rotina desses policiais, surge um chamado urgente. Estamos em Suzano, região da Grande São Paulo. Uma viatura do patrulhamento de área pede socorro porque acabou de encontrar assaltantes que fugiram por um matagal. É preciso agir rápido. Não pode haver perda de tempo. Não pode haver perda de tempo. Os componentes da Rota Comando procuram o endereço. O desembarque é feito às pressas e todos saem disparada. O helicóptero sobrevoa procurando o suspeito ainda foragido. E o cachorro? Agora você está vendo que o helicóptero está bem em cima da gente. E aqui os policiais estão fazendo a perredura. O que já tem confirmado a informação. Os tripulantes do helicóptero viram que uma das pessoas suspeitas passou por aqui. E eles estão fazendo essa busca agora. O policial informa pelo rádio. Um dos procurados acaba... Bom, Tenente, o que aconteceu com o rapaz que foi detido? Esse indivíduo foi detido porque como ele estava no matagal onde foi a ocorrência, né? A ocorrência começou com um indivíduo num coletivo com coletes da polícia militar. Houve esse roubo na data de ontem onde levaram coletes. E o motorista do ônibus disse que viu esses indivíduos entrarem aqui no matagal. Houve o cerco. Esse indivíduo que foi detido que você falou, ele estava escondido no matagal. Só que ele tinha uma porção de entorpecente com ele. Então nós não sabemos se ele estava portando esse entorpecente por isso ele se escondeu no matagal ou se ele tem alguma coisa a ver com esse roubo. Ele vai ser conduzido ao posto policial aqui da Casa Branca, onde foi o assalto na data de ontem. E vai passar por um reconhecimento. Se for reconhecido, ele vai ser autuado. Se ele não for reconhecido, ele vai ser autuado no porte de entorpecente. Mas nem todas as operações que envolvem policiais da rota terminam assim. Agora você vai ver como o resultado pode ser trágico quando acontece o confronto. Quando policiais e criminosos estão na linha de tiro. São imagens dramáticas. A gente está aqui atrás da abertura da rota, abaixado inclusive. É um tiroteio, gente. Incrível. Está vivo, está vivo aí. Vai, sobe um aí. Sobe um. Estão achando que eles estão no meio do mato. Vamos solicitar o águia para dar uma clareada aí no mato. Olha só, um tiro. Foi dado agora. Você ouviu um tiro disparado agora. Parece que avistaram alguém. O águia está cá embaixo agora. Está aqui embaixo neste momento. Olha só até que ponto desceu o helicóptero. Nós que estamos aqui no topo do morro, o policial de elite ali vai observando o atirador que vai vasculhando tudo, vai tentando reparar algum movimento. Tudo vai sendo procurado, tudo vai sendo vistoriado. Um corre-corre frenético. Duas pessoas feridas aqui no local. Chegando agora a viatura de resgate também. Você tem uma revolve? Você tem uma revolve? Olha uma revolve aqui. Olha aqui, olha. Atira, atira. Atira, vai lá. Retira, perseguição. São ladrões. Olha, tiros. Estão saindo tiros ali dentro. Olha aí, mais tiros. Olha só. Olha lá, mais tiros, cuidado. Mais tiros. Mais tiros, cuidado. Mais tiros, mais tiros, cuidado. Vai, vai, vai. Se de um lado os policiais saem para as ruas preparados para enfrentar o pior, é dentro do quartel, onde quase ninguém vê, que podemos entender o rigor do treinamento. Alguns erros cometidos pela rota chocaram a opinião pública. A participação no massacre dos 111 presos do Carandiru talvez tenha sido apenas o caso mais flagrante. Mas o que determina o descontrole nessas situações? Falta treinamento? Os métodos são inadequados? No próximo bloco, nós vamos ver como é treinada uma das melhores polícias do mundo. Nós voltamos já com o Repórter Record e os bastidores da rota. Estamos de volta com o Repórter Record. As armas da polícia canadense, o robô para desarmar bombas, os equipamentos e o salário dos policiais de um país de primeiro mundo. O Repórter Record leva você a Toronto, no Canadá, e mostra como uma das sociedades mais evoluídas do planeta lida com a violência. Toronto, no Canadá, é esta cidade gigantesca cercada de modernidade, tecnologia e um histórico de fazer inveja aos melhores países do mundo. Os índices de violência são considerados baixos e a polícia são considerados baixos e a polícia uma das melhores do planeta. Os policiais trabalham com veículos novos equipados com computadores a bordo. E cada homem carrega uma arma de alto impacto, a pistola Glock de calibre 9 milímetros. Apesar disso, Toronto tem os seus problemas e a cidade está preparada para enfrentar o crime com rigor de armas e táticas especiais. É aqui, neste prédio onde funciona a polícia de elite da cidade, a ETF. As equipes são bem treinadas e dispõem de equipamentos modernos para o trabalho. Os policiais são voluntários e precisam ter no mínimo 4 anos de experiência no patrulhamento de rua para chegar à ETF. Aqui nós vamos conhecer o time da SWAT de Toronto, que é a ETF, Emergency Task Force, que traduzindo literalmente seria a Força Tarefa de Emergência. São eles que entram em situações de altíssimo risco. Você pode observar o armamento que eles usam. Por exemplo, isso daqui é um fuzil Sniper de calibre 7,62, que é para tiros de precisão a longa distância. O que vocês carregam nas vans quando atendem a um chamado? Eu pergunto. Ele responde que levam armas de fogo como rifle para os atiradores de elite, metralhadora HK MP5, escudos balísticos, coletes à prova de bala, gás lacrimogênio, balas de borracha e outros materiais usados em ocorrências. Todo esse armamento pode parecer um arsenal para começar uma guerra. Mas os homens da ETF são policiais táticos e estão entre os mais bem preparados do mundo para ações de alto risco. Ocorrências com reféns, assaltos à mão armada e atentados. Esta arma de aparência agressiva é usada para lançar gás lacrimogênio. É um equipamento de alta eficiência para neutralizar momentaneamente qualquer pessoa. Jeff Clemens é um dos atiradores de elite da ETF. Ele treina com esta arma que pode acertar um alto a 3 quilômetros de distância com muita precisão. Clemens diz que o trabalho dele é a última opção numa ocorrência, mas nunca precisou atirar. Só atira se a vida de um refém estiver em risco e não houver mais o que fazer. Mas você treina, treina e nunca atirou? Eu pergunto. Sim, diz ele. Nos últimos 30 anos, nenhum sniper precisou atirar. Isso só mostra que o nosso grupo trabalha muito bem. Os atiradores de elite ou snipers, como são chamados, não atiraram. Mas o grupo tático já teve de usar sua força letal. Eu pergunto ao policial Scott Lowell quantas pessoas a ETF matou nos últimos 5 anos. Na verdade, matamos uma única pessoa nesse período, diz ele. Uma pessoa? Sim, é isso. Só nos casos em que a vítima corre risco de vida, nós usamos a força letal. Usar armas que não matam é o que sempre tentamos fazer. Não só para essa tropa de elite, mas para qualquer policial de Toronto, o salário é compensador. Em média, eles ganham o equivalente a 7 mil reais por mês. O Esquadrão de Bombas de Toronto é um grupo altamente treinado e também faz parte da ETF, a Força-Tarefa de Emergência. Aqui também não faltam recursos para o trabalho. Isso que você está vendo é o equipamento de proteção antibomba. A impressão é que parece que tem 100 quilos, que mal a gente consegue se mover. Mas isso daqui salva a vida do profissional. O equipamento adequado, mais avançado mundialmente para a proteção, para quem tem que mexer com uma bomba. O principal equipamento usado num local onde existe uma bomba é este robô, que custa cerca de 210 mil reais. O sargento Evans diz que por ano eles recebem cerca de 150 chamadas de bombas localizadas. Nessa situação, a preocupação principal do esquadrão é desativar os explosivos. Só depois é que eles partem para a coleta de evidências que levem a pessoa que fabricou o dispositivo. O senhor gosta de mexer com bombas? Sim, eu gosto. Pode parecer estranho, mas é um trabalho desafiador. Nós temos que nos preparar sempre para superar a inteligência do criminoso, por mais sofisticado que seja o sistema construído. E com bombas, só se erra uma única vez. No próximo bloco, voltamos ao Brasil para ver de perto como é feito o treinamento da rota, o mais polêmico batalhão policial do país. Até já! Um misto de segurança e medo surge sempre que uma viatura da rota se aproxima. São homens treinados para defender a ordem pública, mas muitas vezes acabam acusados por excessos de violência. Na última parte deste mergulho nos bastidores da rota, nós vamos acompanhar o treinamento desses homens. E vamos também conhecer a angústia que marca a vida das famílias desses policiais, que saem de casa preparados para matar ou morrer. É dentro do quartel, onde quase ninguém vê, que podemos entender o rigor do treinamento. São horas a fio repetindo exercícios. E o comandante do pelotão não deixa por menos quando os erros acontecem. Escalão à direita, mais fácil! Acorda! Pelotão, escalão à esquerda. Se o escalão é à esquerda, à direita avança. E à esquerda recua. Se o escalão é à esquerda, última forma. Se o escalão é à direita, à esquerda avança. E à direita recua. As simulações ocorrem quase todos os dias dentro do quartel da rota. Ao preparar para lançar, todos abaixam as viseiras. Atenção, pelotão! Preparar para lançar! Lançar! Preparar para lançar! Lançar! Atenção, pelotão! Preparar para carga! Para carga! Posição! Carga até o palanque! Carga! 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 Pelotão, por três, a minha vanguarda! Mais, mais! Qual é o objetivo desse tipo de treinamento, tenente? Polícias, o treinamento de choque com a tropa de rota, ele é feito em razão de um dia nós podermos sermos... Um dia o pelotão, o pelotão de rota, pode ser empregado como o pelotão de choque. Em razão de uma das... em razão das outras unidades de choque estarem empenhadas em outros fatos quaisquer. Rebeliões, greves. Então, há essa possibilidade. Nós também, como tropa reserva do comandante-geral, temos que estar preparados para isso. Ocorre o seguinte, existem algumas ações, ações de choque, que são feitas, que quando feitas com utilização de viaturas pequenas, do tipo blazer, como nós aqui, fica melhor. Tem um resultado melhor. Principalmente no que diz respeito ao deslocamento rápido da tropa. Você consegue reunir seis equipes de rota dessa, para atuarem como pelotão de choque, muito rapidamente. E existem alguns locais onde, por exemplo, um caminhão, um centúrion, como é utilizado no terceiro batalhão de choque, não consegue chegar. Agora, veja bem, as ações, ações nas quais são utilizadas o pelotão de rota como tropa de choque, são muito limitadas. Basicamente, são ações de desobstrução de pista. Por exemplo, manifestação de caminhoneiros em rodovias, em grandes avenidas. Esse seria o tipo de ação ideal para a tropa de rota. Executar como pelotão de choque, como você viu aqui. Embarcar! Neste momento, os policiais vão fazer a instrução de abordagem. Porque isso faz parte do dia a dia deles. Como é que funciona isso? Como é que é essa cena que a gente está vendo aqui, Tenente? Bom, nós treinamos desde a abordagem mais simples, em que nós estamos apenas averiguando o indivíduo, até uma situação como essa que nós veremos agora, que trata-se de um carro roubado, ocupado por dois indivíduos. A viatura, nessa simulação, aproximou-se do veículo, suspeitaram dos dois indivíduos, estão fazendo acompanhamento. Esse veículo aí, nesta situação, trata-se de um carro roubado, e os dois indivíduos estão armados, são dois marginais que roubaram esse carro. E aí vai ser a abordagem normal? Não, vai haver uma reação por parte de um dos indivíduos. Vai haver um acompanhamento agora. Ou seja, isso foi a fuga? Isso foi a fuga. Então vai haver um acompanhamento agora, até que esse veículo seja parado novamente. Que os policiais consigam fazer com que esse veículo pare. Esse treinamento é porque o risco existe na profissão da reação, não é? O risco é constante. Então, nessa situação, os policiais estão protegidos, estão obrigados. Um marginal está fugindo, atirando contra os policiais, os policiais estão revidando. O outro indivíduo foi detido. A doida dele, os outros dois policiais estão rendendo esse outro indivíduo que está armado. O indivíduo, aparentemente, o indivíduo estava armado, rendeu-se, vai agora ser algemado. E é exatamente essa a situação que os senhores enfrentam praticamente todos os dias. Exatamente. E a importância desse tipo de treinamento, qual é? Já que tem policiais aqui que estão na rua já há vários anos, inclusive na rota. Nosso policial precisa estar preparado constantemente. Porque numa situação dessa, vidas estão em jogo. Então, nosso policial precisa verificar exatamente quem são os marginais, quem está disparando contra a polícia e quem são os cidadãos de bem que nós devemos proteger. Nadão, desce do meio! Tem, tem, tem tudo, tem tudo. Ah? Tem tudo. É o Renê. Aqui nós tentamos reproduzir até mesmo o diálogo que acontece na rua. Que o marginal, a princípio, ele vai negar que roubou o carro. Vai dizer que o carro é dele. Vai inventar alguma outra história. Esse carro aí é seu mesmo? É meu, é meu, senhor. Agora, como é que o senhor está falando que nem ladrão, já está acostumado já? Não, não, senhor. O carro é meu. Esse mundo, esse mundo é triste, senhor. Bom, mas o senhor é policial da rota também, né? É, a gente costuma. A simulação recria agora mais um momento dramático vivido nas ruas. A rotina de tensão e perigo começa com dois rapazes armados, que percebem a aproximação da polícia. Virem que estão cercados! Virem que estão cercados! A área está cercada! A área está cercada! Virem que a ponte! Se entrega, se entrega que vocês estão cercados! A área está cercada! Vocês não têm como sair! Vocês não têm como sair! Se entrega! Se entrega, vai melhor! O local é cercado e tem início um longo processo de negociação. Sai na boca! Joga a arma pra fora! Joga a arma pra fora! Vocês estão cercados! Não tem para onde sair! Vamos se entregar! Sai que vocês estão cercados! Vamos se entregar na boa! Joga a arma! Joga a arma! Joga a arma! Se sai na boa! Se entrega que é melhor! O tempo está acabando! O reforço chega, num sinal de que a escola pode ser invadida a qualquer momento. Já são dois indivíduos armados, eles estão barricados lá dentro. Tem duas janelas e uma porta. A outra equipe vai manter eles traídos, mas vamos fazer a preocupação. Minha equipe na frente. A segunda equipe vai ser a equipe de reforço. O tempo passa e o diálogo perde espaço. É hora da tomada de decisão. Vai! Vamos se entregar! Joga a arma, que é melhor! Joga a arma pra fora! Joga a arma! Vamos desistir! Para disso aí! Joga a arma! Uma bomba é lançada para distrair os criminosos. A operação vai para fora! Vamos sair na boa! Vai para o deficiário! Vai para o deficiário! Vai para a deficiário! Acabar! Vamos só-nos assentam! Dá o semestre! Algema! Dá o semestre! Olha o confusão! Olha o confusão! Olha o confusão! Olha o confusão! Não sou-me que quer fazer o confusão aí, senhor! Opa! Vamos fazer isso! Não, 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 não! Eu quero falar com o advogado aí, senhor! Esse treinamento é muito importante, pois nós queremos preservar vidas, vidas de pessoas inocentes e vidas dos policiais. Com esse tipo de treinamento, nossa atuação é mais profissional, mais eficiente. É o mesmo tipo de treinamento efetuado pela SWAT americana e por forças espirituais ao redor do mundo. E esse treinamento funciona tanto para criminosos que se refugiam em um determinado local, como para reféns também? Perfeitamente. Só que as técnicas de negociação com reféns, as técnicas de ocorrência com reféns, elas são bem mais complicadas, bem mais demoradas. Então o nosso serviço é praticamente contra criminosos armados em local de difícil acesso, como foi essa situação. As ocorrências de prestação de serviço são muito mais frequentes do que se imagina. Policiais da rota podem estar na linha de tiro, mas às vezes eles resolvem um caso sem disparar um único tiro. Como é que roubaram o carro do senhor? Pegaram no farol aí, eu estava parado e me pegaram. E aí quando o senhor viu a viatura logo em seguida, o senhor já acenou e pediu socorro? Já, já, em seguida. O pessoal começou a gritar, né? A viatura estava subindo. Estava subindo no sentido contrário, vinha descendo, vinha indo para cá, né? A viatura subindo, aí o pessoal gritou, eles perceberam na hora, já voltou, passou por cima do escanteiro aí. O senhor imaginou que ia recuperar seu carro tão rápido assim? Não tão rápido assim, né? Nunca, né? Porque é a primeira vez que me acontece isso. O que o senhor achou dessa ação policial? Ah, achei bom, rápido, né? Foi rápido. Porque o pessoal só fala, às vezes fala muito do policial aqui, de São Paulo, né? Mas eu fiquei até admirado. Desceram da picape e começaram a correr. Corremos atrás deles e logramos esse em detê-los aqui. Foi sorte de nós estarmos na hora certa, no lugar certo, né? Sorte também para a vítima. Agora, um caso de denúncia anônima. Um ponto de drogas. E aí os policiais estão chegando para verificar o local onde aconteceu essa ocorrência do tráfico. E o que era de se esperar, exatamente, numa favela. Local onde sempre acontece esse tipo de ocorrência. Olha, repare só, é um barraco. E aí você está vendo o que foi encontrado. Uma grande quantidade de maconha. E mais, nesse outro saquinho aqui também, na frente, essas bolinhas aqui. O que é isso aqui, Tenente? Que tipo de droga que é essa? Isso aí é o rachixe, né? Só que eles costumam misturar com a maconha e colocam, então, essas bolinhas de rachixe misturadas com a maconha, né? Fica mais forte. E olha só, aqui também, olha, além das balanças de precisão, duas balanças de precisão, um outro saco de lixo com uma boa quantidade também da droga. Olha só, um colete à prova de balas. Veja só isso. E mais, esse outro colete aqui do juizado de menores, Poder Judiciário. Quer dizer, provavelmente eles usariam isso aqui para quê, Tenente? Bom, esse colete aí do Poder Judiciário pode ser para fazer assalto, né? Então, ele se identifica como funcionário público. Agora, o colete também é para proteção na hora de assalto ou até mesmo para fazer a segurança da boca, né? Esses policiais vivem no limite. A vida está por um fio. As mãos que atiram também são as mãos que ajudam a trazer uma vida nova ao mundo. Nesse caso, um bebê nasceu dentro de uma viatura da rota. Policiais acostumados com a crueza das ruas se emocionam ao falar do trabalho do dia. Depois de atender a uma ocorrência como essa, os policiais, é claro, ficam todos emocionados. Primeiro porque não faz parte da rotina, mas pode acontecer. E é isso que a gente quer saber agora. Quem foi de vocês que fez o parto? A equipe toda participou dessa ocorrência, né? Quatro parteiros? Digamos que sim. E como é que foi essa ocorrência, sargento? É, estávamos patrulhando, né? E percebemos, né? A movimentação das pessoas, né? Nos solicitando. E chegando no local, vimos que a dona Sandra estava prestes a ter a criança. E nesse inteirinho, pegamos ela no colo e colocamos na nossa viatura, quando a criança já começou a nascer. E aí teve que fazer o quê? Parar? Como é que foi? A gente teve que parar, meio que em movimento ainda, né? Na verdade, nós não chegamos a parar, né? Porque a criança já estava prestes a nascer. Não tenho palavras para descrever essa emoção. E a sua sensação, qual que é? É emocionante. Você esperava que isso fosse acontecer no seu dia de trabalho hoje? Não. Qual é a sensação de ver uma criança nascendo? Uma ingratificação, né? Gratificação profissional. E para o senhor, qual é a sua opinião? Como é que fica o coração depois de ver uma vida nascendo ali nas suas mãos? Ó, é... Fazia 14 anos que eu não via... Que eu estou nessa polícia, né? Aconteceu um negócio desse comigo. Foi, sabe... Eu nunca imaginaria que ia acontecer. Você parece que está bem emocionado? Com certeza. Qualquer ser humano ficaria. Eles cuidaram bem a neném. Fizeram o parto bem direitinho. Agora, o que a senhora acha da sua... É uma menina ou menino? Menina. A senhora imaginou que um dia fosse ter uma criança numa viatura da polícia? Não, nunca. E ainda mais na rota? Na rota. Nunca. Nunca mais vou esquecer, né? Os policiais vão lá de novo. Parece que é aqui. É exatamente. Parece que é aqui. O policial já sinalizou. O sargento sinalizou para os demais policiais. Olha só. Parou, parou, parou. Deita, deita. Toma a mão na cabeça. Toma a mão na cabeça. Como é que é essa questão de trabalhar o dia inteiro com altos e baixos? De uma hora para outra, o perigo máximo pode estar bem na frente. É uma coisa interessante, né? Porque eu sou policial já há 15 anos. E graças a Deus hoje eu estou no primeiro batalhão de choque, o batalhão da rota. E havia uma mística de que era um batalhão muito violento, né? Em 1993 eu consegui realizar um sonho, que é servir esse batalhão. E eu descobri que em vez do batalhão ser violento, é um batalhão que tem muito respeito. Porque o bandido, quando ele vê a rota, ele respeita e teme mesmo. Porque ele sabe que se ele reagir ali, a possibilidade de chance dele é zero. Porque ele sabe que tem homens preparados, viaturas boas, armamentos bons. Ele sabe que o paro para ele vai ser difícil. Eu peço muito a Deus, né? Que Deus nos guarde ele e toda a equipe que está junto com ele. E todas as polícias também, que merecem a proteção de Deus. Porque todo mundo sabe que é uma profissão super arriscada. E enquanto os filhos não chegam... ...com as crianças. E a Jardim também não quer saber? Só se aparece alguma coisa e eu pergunto, mas muito difícil. Ele não gosta de falar sobre as ocorrências. Já foi abordado pela Rota alguma vez? Nenhuma vez. O que você acha do trabalho deles? É um trabalho... Bom, eles trabalham bem, sim. São sérios, bastante sérios, né? Eles trabalham... Não dá boi, não. E o que você acha disso? Acho bom, né? Pra pegar os ladrões de hoje em dia, tem que ser eles mesmo. Uma das melhores polícias que tem a Rota hoje em dia. Por quê? Porque quando eles abordam, é coisa séria. É uma séria coisa. Chegam mandando brasa mesmo. E você, o que você acha? Você tem medo ou não? Não. Quem não deve, não teme, né? Mas pelo que vê, assusta as pessoas um pouco. Eu já vi a abordagem deles de assustar quem tá vendo. Vida e morte são paradoxos que os homens da Rota enfrentam quase todos os dias. Mas quando o filho não chega, quem aparece geralmente é um amigo, trazendo a mais temida notícia. Foi assim com Dona Eione, mãe do soldado Robson de Souza, de 26 anos de idade. No dia 24 de novembro do ano passado, ele saiu para trabalhar numa equipe da Rota Noturna. Era madrugada quando os policiais entraram numa favela em Carapicuiba, na Grande São Paulo. Eles iriam fazer uma operação de rotina. Não esperavam, mas estavam sendo observados. Um tiro disparado por um traficante acertou em cheio a cabeça do jovem policial. Robson foi socorrido, mas morreu logo em seguida. O drama de Dona Eione ainda persiste. Ela tem mais três filhos policiais. Um deles também é da Rota. A família do soldado Robson recebeu a medalha Cruz de Sangue. Uma homenagem para quem morre ou é ferido em combate. Nada vai preencher esse lugar. Não dá pra gente tirar uma foto, sete, por uma medalha pra ocupar o espaço que é dele. Sempre vai ter esse vazio. Não vai passar nunca. Os anos vão passar, mas esse vazio vai sempre estar aqui. Vai sempre estar entre nós, esse espaço vago. Ele faz muita, muita, muita falta. Pra todos, pra todos que gostavam dele. Ele tinha amigos, muitos amigos. Aqui, a falta dele é muito grande. Sempre dá a impressão que ele vai chegar, como ele sempre fazia. E nunca chega. Se as famílias lamentam a morte, depois de um confronto, o que sobra é a dor. Muita dor. Você vai estar mal? Você vai estar com tra Cool. Você vai estar com tra Brian. Você vai estar com tra is zwei. O que é isso?